Próximo. Tem 10 processos, 48.500.5798.203.02. Recurso administrativo interposto pela Eletrobras, em posição Piauí, em face do AI-23 de 2014 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização de monitoramento que verificou o descobrimento dos requisitos técnicos mínimos para conexão de cargas à rede básica e aos barramentos de transformadores de potência. Diretor relator, doutor Reib Barros. No período de 3 a 7 de fevereiro de 2013, a SFE realizou fiscalização na Eletrobras de Distribuição Piauí, Cepisa, com o objetivo de verificar o cumprimento de requisitos mínimos para a conexão de cargas à rede básica e aos barramentos de transformadores de potência, em especial quanto ao fator de potência da instalação de distribuição nos pontos de conexão sendo registrada uma não conformidade constante no relatório de fiscalização 010-2014, parte integrante do termo de notificação nº 09-2014, isso elaborado em fevereiro de 2014. Em 11 de abril de 2014, foi emitido o autoinflação 023, em consonância com o disposto do parágrafo 2º do artigo 20 da Resolução Normativa nº 63, em razão de ter sido confirmada a irregularidade e serem consideradas insatisfatórias as alegações apresentadas pela recorrente, aplicando penalidade de multa no valor de R$ 615.21,21, correspondente a 0,06651% do faturamento anual da Cepisa, no período de dezembro de 2012 a novembro de 2013. Em maio de 2014, a recorrente interpôs de recurso administrativo e a CFE manteve a penalidade aplicada. Em análise de uso e consideração, realizada em 16 de julho, em 28 de julho de 2014, o processo foi distribuído ao relatório. Procuradoria Trata-se aqui de recurso em face do autoinflação 023, 2014, da CFE. A não conformidade que foi não manter o fator de potência adequado nos pontos de conexão na rede básica. Afronta aqui o submódulo 3.6, procedimento de rede. Quadramento aqui no artigo 6º, inciso 16 da Resolução 63. A empresa em seu recurso não nega a não conformidade que está aqui caracterizada. Procuradoria opina, portanto, pela manutenção do autoinflação. No recurso administrativo, a distribuidora abordou os seguintes aspectos. Primeiro, a utilização das sanções irrecorríveis nos últimos quatro anos para a composição da dosimetria. Segundo, percentuais utilizados na dosimetria. Terceiro, a utilização das informações referentes ao faturamento em período diverso daquele previsto na Resolução 63. Quarto, requeriu a aplicação apenas dos valores da parcela B para efeito da base de cálculo de penalidade. Cinco, solicitou a conversão da penalidade de multa para advertência. Sexto, a revalorização do valor da penalidade, uma vez que a distribuidora não oferiu benefícios econômicos ou danos ao serviço de usuário. E, por fim, que a ANEL considere o caráter educativo da fiscalização de forma a desconsiderar a necessidade da lavratura do alto de infração. Quanto aos itens 1 e 2, os argumentos da recorrente foram no sentido de que o emprego das sanções irrecorríveis penalizaria a empresa em duplicidade, pois utilizou o processo onde a empresa já foi penalizada e, por fim, questionou o elevado valor da condicionante, que corresponderia a mais da metade do valor da infração em si, ou seja, 60%, confrontando o princípio da proporcionalidade e a razoabilidade conforme é certo apresentado a seguir. De início, é preciso esclarecer que a dosimetria empregada pela SFE se pautou na utilização correta e ponderada dos condicionantes previstos no artigo 15º da Resolução nº 63. Não houve excesso por parte da autoridade responsável pela instrução do processo e, no que se refere aos argumentos de uso desarrasado do percentual de 60%, é importante destacar que esse valor é empregado para calibrar a quantidade de sanções administrativas irrecorríveis nos últimos quatro anos em atendimento ao dispositivo normativo citado e que não retrata o percentual de multa aplicada, pois o valor de 60% é aplicado ao peso de 10%. Portanto, o percentual correspondente relativo às sanções administrativas e recorríveis nos últimos quatro anos corresponde a apenas 6% dos condicionantes da multa aplicada, conforme nota explicativa constante na tabela que apresentou o cálculo da penalidade e que se encontra a seguir para a pronta referência. Então, a seguir, é apresentada uma tabela com os condicionantes, as avaliações onde são indicados os percentuais e o peso, a ponderação e, finalmente, o resultado do produto entre o peso e a ponderação. Quanto ao item 3, no que se refere à utilização dos dados de faturamento em período diverso daquele previsto na Resolução 63, a SFE asseverou que utilizou as informações disponíveis no momento da lavratura do autoinflação. Destaco que, em alguns casos, as informações referentes ao balancete pensal padronizado não estão completamente disponíveis no momento da lavratura do autoinflação, seja em decorrência dos prazos previstos do manual de contabilidade do setor elétrico, que estabelece até 40 dias até o fim do mês de competência para o envio das informações, sendo que, em alguns casos, do mês de dezembro, pode ser enviado até o dia 30 de abril do ano seguinte, como também pela inadimplência das empresas no envio das informações. Assim, não há, sob minha avaliação, razões para invalidar o autoinflação. No que se refere ao item 4, a distribuidora inovou ao requerer a utilização apenas da parcela B como parâmetro de faturamento para o cálculo da penalidade. Não é possível atender esse pedido, uma vez que o parágrafo 1º do artigo 14º da Resolução Normativa 613 estabelece claramente o conceito de faturamento a saber. E aí tem uma descrição do artigo 14º. No item 5º, a recorrente solicitou a conversão da penalidade de multa para advertência, asseverando que a própria fiscalização considerou infração de penalidade de baixo potencial ofensivo, ou seja, 5% de gravidade e 10% para danos aos serviços e aos usuários, e de que não houve infração de idêntica natureza nos últimos 4 anos. É importante ressaltar que a operação do sistema de distribuição com baixo fator de potência ocasiona um aumento na corrente total que circula na rede de transmissão, distribuição e nas unidades dos consumidores, resultando na sobrecarga das subestações, linha de transmissão e distribuição, tendo como principais consequências a elevação de perdas elétricas, queda de tensão e subutilização do sistema existente, acarretando a necessidade de ampliação do sistema para transportar uma potência adicional reativa, resultando em outro andalos na elevação de custos para o consumidor final. Portanto, ao operar com baixos valores de fator de potência, abaixo dos limites fixados pelos procedimentos de rede, a distribuidora eleva os custos finais para os consumidores, na medida em que impõe a construção de obras que não seriam necessárias caso o fator de potência estivesse dentro dos valores regulamentares, sem falar das consequências para a operação do sistema elétrico da distribuidora. Dessa forma, o fato dos valores dos condicionantes terem sido atribuídos em 5% e 10%, respectivamente, e possuírem valores considerados baixos, entendo que eles devem ser analisados sob a perspectiva de que mais 76% das medições de fator de potência da distribuidora se situaram abaixo dos valores regulamentares. Dessa forma, não concordo com a conversão da penalidade de multa para advertência. No item 6º, a recorrente solicitou que os valores da penalidade de multa fossem reavaliados, uma vez que a recorrente não logrou benefícios nem causou danos ao consumidor. Sob esse aspecto, destaco que a fundamentação do alto de infração está circunstanciada adequadamente nos condicionantes do artigo 15º da Resolução 63, com ponderações moderadas da autoridade autuante, de modo que não há em exorbitância do poder discricionário que ele foi atribuído e que o valor da penalidade retrata adequadamente a tipificação da infração capitulada. Por fim, no que se refere ao caráter educativo da fiscalização constante do item 7º, a recorrente destacou que não seria cabível a aplicação de penalidade, pois a empresa adquiriu diversos bancos capacitores para serem instalados em subestações e na rede de média tensão e que se encontrava em curso um programa de elaboração de projeto básico para aquisição e instalação dos capacitores e que, desta forma, a finalidade da fiscalização foi alcançada, pois resultou no planejamento para a instalação dos bancos de capacitores nos prazos informados para a área de fiscalização. Para reforçar os argumentos trazidos, a distribuidora trouxe a redação do inciso 14º do parágrafo 2º do artigo 20º da Resolução 63, em que, sob sua ótica, a penalidade somente deveria ser aplicada caso a empresa não cumprisse nos prazos a determinação da ANEL conforme descrito a seguir. No entanto, a interpretação da recorrente está equivocada. Primeiro, porque não houve determinação da SFR na presente fiscalização. Logo, não haveria de se falar em não atendimento das determinações no prazo. Segundo, o que ocorreu, de fato, foi a comprovação da não conformidade constante no item 1 do parágrafo 2º do artigo 20º do artigo 20º da Resolução 63, qual seja a operação do sistema de distribuição com valor de fator de potência abaixo dos valores regulamentares. Destaco que o fato da empresa fazer investimento para adequar suas instalações às condições regulamentares não é lida e o fato da não conformidade está confirmada. Entendo, sim, que a fiscalização teve sua finalidade alcançada, pois incentivou a distribuidora a adequar seu sistema elétrico às condições de prestação de serviços previstas em seu contrato. Logo, não merece prosperar os argumentos trazidos pela recorrente. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.005798, de 2013, dígito 2, de voto, no sentido de conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela eletrobras de distribuição Piauí em face do autoinfração nº 023-2014, lavrado pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, que aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 615.214, correspondente a 0,0665% do faturamento tonal da CEPISA no período de dezembro de 2012 a novembro de 2013, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, no sentido de conhecer e no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela CEPISA em face do autoinflação nº 023-2014, lavrado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 615.214, Próximo item. Próximo item. Tchau.